Salve galerinha, todo mundo tranquilo? O pessoal as vezes vai formatar computador e acaba baixando uma imagem de Windows da internet Não sabe se essa imagem é segura ou não, por que eu digo isso? Porque algumas pessoas de boa índole modificam a imagem colocando atualizações mais recentes Para você não ter que baixar a imagem crua e ficar atualizando, atualizando aquele monte de atualização Que já tem acumulada, né? Retira alguns programas que não são usados para usuários comuns Até para adicionar alguns programas, antigamente se fazia muito isso com Windows XP Bem antigamente, né? Eu sou dessa época pessoal Aliás, eu sou meio mais antigo que isso Mas algumas pessoas colocavam alguns programas um pouco prejudiciais, tá? Algumas pessoas de maior índole faziam umas alterações ruins nessa ISO Ou seja qual for o motivo, se você quer uma ISO original Tá aqui uma boa maneira de se fazer ela Se conseguir ela da melhor maneira possível A gente vai vir aqui no site da Microsoft Eu vou deixar esse link na descrição O meu tá em espanhol aqui, mas isso aqui não influencia em nada, pessoal Pode ignorar isso Vai vir aqui, ó, descarregar a ferramenta agora, né? Vai clicar aqui, fazer o download, descarregar a ferramenta Essa ferramenta aqui, ó, Media Creation Tool, tá? Você vai abrir ela Ela vai demorar um tempinho aí que ela vai ficar carregando, carregando, carregando Eu já pulei essa etapa de download, de carregar Só cliquei e ela fica carregando sem parar Depois já vem pra essa tela, tá? Então vamos continuar daqui pra gente encurtar o vídeo Vem em aceitar Eu vou vir aqui em criar uma mídia de instalação, tá? E vou avançar Eu posso deselecionar aqui pra poder escolher o meu idioma Então eu posso vir aqui escolher o português do Brasil Ou o idioma que vocês quiserem, que tiver disponível E infelizmente só tem a versão do Windows 10, tá? Não tem o Windows 7 E aqui na versão de arquitetura Se você tem dúvida a qual arquitetura escolher Escolha as duas No final das contas, a imagem eu já fiz ela aqui antes pra vocês Ela já tá pronta aqui Ela tem 6.6 GB, tá? Então cabe na pendrive de 8, com 3264 bits, tá? E beleza Você vem aqui Seleciona qual você quer Se for específico pro seu caso Ou já deixa ambas logo uma vez E avança, tá? Aqui, se você clicar aqui Em fazer arquivo ISO E clicar em avançar Ele vai pegar Vai tá carregando aqui Ele vai começar a fazer o download dessa imagem, tá pessoal? Então, isso aqui é pequeno Eu arquivo é de 18 MB só Porque tudo que precisa fazer a imagem Ele baixa da internet Do próprio site da Microsoft Então é tudo oficial, tá? E vocês esperam Que no final das contas Eu vou mostrar como é que é que conclui Mas Clique aqui E clique em avança E ele vai criar essa imagem aqui Isso pra vocês Primeira parte Tá feio Bom, terminou e clicamos em concluir Vou fazer a limpezinha Pronto Tá aqui o arquivo nosso Tá aqui o nosso ISO 6.6 GB, tá? Então vamos começar de novo Bom, galera Voltando pra segunda parte aqui É... Eu já pulei toda aquela parte Que era a parte de inicial de configuração É a mesma, tá? Eu coloquei o português Coloquei ambas as... As configurações do... As... As... Versões, né? T264 bits E agora eu vou vir aqui, ó Em... Unidade Flash USB, beleza? Então eu vou vir aqui Vou clicar em avançar Não foi possível localizar Uma unidade Flash USB Eu vou ligar agora no computador, ó Abriu aqui, beleza? A unidade Flash USB Então eu vou voltar Vou deixar aqui de novo avançar Ela abriu aqui uma pen drive Escolheu uma aqui Vamos verificar pra ver se é essa mesmo, né? Então vem aqui no computador A unidade que eu fiz essa de outros gigas É... Letra E Beleza Então letra E É isso mesmo E clica em avançar Essa mesma janela aqui, ó É a que apareceu Quando você manda criar A ISO Só que a diferença é que ela vai perguntar Aonde você quer salvar E o nome que você quer colocar, tá? Isso é bem simples Eu não preciso mostrar isso pra vocês Eu só vou ver aqui na pasta de downloads mesmo E agora eu tô fazendo a pen drive direto, tá? E é isso aí, galera Tá pronto Tá criada Nesse caso aqui Na segunda etapa, né? Tá criada a pen drive bootável já É só pegar a pen drive pra formatar Pra quem não sabe o que fazer agora Bom, já tem a pen drive Não sabe como fazer o procedimento Dá um pulo no nosso vídeo aí Ele tava até na descrição de pen drive bootável, tá? Porque lá você configura a BIOS Que é necessário configurar Pra poder fazer a formatação Pra falar a verdade de BIOS Necessário configurar Se você vai pôr o Windows 10 de novo É só mudar a ordem de boot Alguns casos pode ter que desativar o Secure Boot Também, tá? Tem um outro vídeo nosso Que eu fiz um dual boot Pra vocês É como colocar o Windows e Linux Se você só sabe desativar o Secure Boot Tá lá nesse vídeo também Também lá na descrição do vídeo, tá? Mas eu já finalizo por aqui o vídeo Porque agora terminando aqui É só que tá concluindo o final Como sempre E pronto Tá feito Vocês tem agora uma imagem do Windows 10 oficial De 264 bits E também com o mesmo programa Já pode fazer direto a imagem E já pôr na pen drive bootável, tá? Beleza? Em um F Tudo como tem que ser Sem muita estresse Sem muita canseira e tudo mais Mas como brinde Eu vou dar pra vocês uma outra coisa aqui Por exemplo Não vou ensinar a instalar Eu vou deixar só o link na descrição, tá? É esse programa aqui, ó Balena Etcher Dos programas que eu tenho aqui, ó Tem o Win2Flash Tem esse Windows 7 USB Que é só... Ele só pega e passa a imagem Para USB, tá vendo? É da própria Microsoft também Mas é pro Windows 7 Tem esse 9.4.0 Muito flash Eu usei ele há muito tempo Tem o Yumi Para fazer com o Linux Tem o Win2D2 De Skimmer Que ele pega qualquer imagem Joga em pen drive bootável também E... O que eu mais gostei de usar até então Foi esse Balena Etcher Ele dá muito menos erro que os outros, tá? Ele já achou aqui, ó Letra E, tá vendo? O meu... A minha pen drive Então eu só venho aqui no começo Seleciono a imagem que eu quero Seria essa É... E aí... Só vim aqui e mandar fazer o flash Eu não vou mandar fazer Porque não vai dar certo Porque eu já tenho um dispositivo, né? Travando o meu pen drive Utilizando ela Mas com a ISO em mãos Se você não tem... Acabou não fazendo por esse programa Aqui Eu não quero repetir Que esse processo de download Que demora um pouquinho Vocês podem vir usar o Balena Etcher Com a imagem que foi criada Então tá aí as opções Embora a segunda é mais... Esse brinde é mais Se você já tiver a imagem, né? Se você tá usando o programa Você grava direto E é isso aí, galerinha Espero que eu tenha ajudado vocês A achar uma imagem do Windows 10 aí Original, oficial Bonitinha, sem problema Com facilidade, tá? Pode craquear do mesmo jeito, tá? Não tem problema não Que funciona o crack do mesmo jeito Também vai estar na descrição O link do crack aí E eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, galera Até a próxima Bom, galerinha Ficamos com mais um vídeo aqui Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativa o sininhozinho de notificação Pra estar recebendo sempre nossos vídeos novos Se você gostou do vídeo Pode deixar um like pra gente Se você não gostou Seja qual foi o motivo Pode deixar um dislike Independente dos motivos Deixe um comentário aí pra gente Sobre o que foi bom ou ruim Nós temos aí embaixo Na descrição do vídeo As nossas redes sociais Que vocês podem estar seguindo aí E também o nosso site Com todos os tutoriais escritos Pra vocês poderem fazer download do PDF Então vocês podem usar Todo o material do site Como quiserem, tá? É tudo livre Tudo gratuito Podem fazer download Podem compartilhar com os amigos Podem usar como quiser E até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí